Vou fechar aqui, né? Porque é perigo de dar um bicho no meu olho Gente, esse pinto ficou sem a mãe Vou tentar fazer um vídeo E agora ele gosta do Diego Aí ele acha que a mãe é Diego Sogra vai viajar, mamãe Mamãe, kkkk Aí, gente Eu arrancando meus cabelos Esse pinto aí Mamãe Diego Quer dizer, a mãe abandonou ele, né? Epa, não bicho no meu olho, não Um dia, gente, eu quando era pequeno lá em Recife Um rapaz estava com um galo lá E eu gosto muito de animais, né? Eu cheguei perto, o galo brilhou Isso aqui, viu, gente? Isso aqui meu de baixo Ele puxou assim, ó Ficou roxo É, Joaninha Arruda Deixe meu joinha, foi Ok, Joaninha Maria Clementino É, Joaninha Arruda É, apoio da Maria Clementino Pedacinho do Céu Anjane Ô Diego, eu já comi muito musul Misericórdia, Jesus Deus me livre Programar e viajar Fui lá, ok? O canal EG Programar e viajar Munçu É, uma espécie de peixe De água doce É, é, verdade Uma espécie de peixe de mim, viajou Música Obrigado.